A nota de corte da Santa Casa vai cair? Vamos falar aqui um pouquinho dessa prova que acabou de acontecer e que é o desejo de muitos candidatos à medicina. Vamos entender como foi essa prova? Foi uma prova coerente? Não foi? Estava dentro do esperado? Não estava? Essa nota vai cair ou não vai? Vamos avaliar aqui até para você entender, né? Acredito que você já tenha saído com o seu gabarito, deve ter conferido, se não, vai conferir em breve para saber se está dentro, se está fora. É claro que a gente tem que esperar o resultado final para entender, para saber se passou, se não passou, mas é possível saber se a gente está na jogada ou não só de conferir os gabaritos, né? Então é importante para você, candidato, que fez a prova saber, peraí, onde eu estou? Eu tenho chance ou não tenho chance? Se eu tiver chance, eu já fico aqui na expectativa. Se não tiver, já vou partir para outra, para outra prova ou para o ano que vem, se o meu objetivo for realmente Santa Casa, já começar a pensar em como eu vou me preparar, o que eu vou fazer de diferente para conquistar a aprovação ano que vem. Beleza? Então vamos falar aqui sobre essa prova. É extremamente importante saber a sua opinião, gente. Então coloca aqui para mim, o que você achou da prova? Estava fácil? Estava difícil? Estava dentro do esperado? Era uma prova coerente? Você conseguiu finalizar a prova? Coloca aqui para mim. É muito importante, eu gosto muito de ver os comentários de vocês, até para a gente entender quais são as principais dificuldades, características dos candidatos. Beleza? Então, deixe a sua opinião aqui. E já vou pedir também aqui, se você gosta dos nossos vídeos, se acompanha o canal, se você gosta das dicas, do que eu coloco aqui para vocês, eu peço para você curtir o vídeo. Por dois motivos. Quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que é bacana e ele mostra para outras pessoas que têm interesse nisso. E você me anima a continuar gravando conteúdo relevante, importante para você, que é um candidato à medicina pela VUNESP. Beleza? Então vamos falar aqui sobre a prova de exatas, tá? Tudo que eu falo com vocês é com relação a exatas. Débora, mas biologia, gente, eu não sei avaliar. Humanas, não sei, mas exatas, nós vamos fazer uma análise aqui dessa prova. Beleza? Então, se você participou da nossa revisão, você me ouviu falar sobre química básica. A recomendação da VUNESP para essas provas de 2020, por conta de tudo que nós estamos vivendo, é que os formuladores tentassem levar a prova para um conteúdo maior aí de primeiro e segundo ano. E é exatamente isso que está acontecendo em todas as provas de medicina da VUNESP, tá? Na BC aconteceu, na Santa Casa, provavelmente no Einstein também pode acontecer. Em outras provas vão acontecer isso? Sim, mas isso não significa uma prova mais fácil, beleza? Então, voltando aqui para a Santa Casa, ela obedeceu, né, ela acatou aí essa recomendação, teve muito conteúdo de primeiro e segundo ano em ser médio, pouca coisa do terceiro ano, mas não significa uma prova mais fácil, só significa que foi uma prova aí que deu uma tendência aí, colocou uma tendência maior para esses anos, ok? Então, a gente teve muitas questões de química básica na prova de química, a prova como um todo em exatas, né, matemática, física e química, a prova foi muito boa, muito boa, muito bem feita, muito bem equilibrada, então, eu particularmente, né, como professora, analiso a prova como uma prova muito bacana, equilibrada, muito boa de fazer. Então, achei uma prova bastante legal, bastante interessante para vocês candidatos, beleza? Achei, daria uma nota muito boa, que não podia ser diferente partindo da Santa Casa, né, gente? Então, olha só, dentro de química, nós tivemos muita química básica, que é esperado, é que a prova da Santa Casa nível 2 tem a par da interpretação, então, é extremamente importante o aluno conseguir fazer uma leitura bacana, entender os enunciados, entender o que ele está querendo saber, o que ele está perguntando, mas, nós tivemos aí bastante coisa de química básica, interessantíssima, no primeiro dia, tá? Vamos analisar duas coisas diferentes, o primeiro e o segundo dia. Claro que a prova do segundo dia completou o primeiro, tem conteúdo que sempre cai na VUNESP, que não teve no primeiro dia, mas apareceu no segundo, que é normal, para a VUNESP acontece isso mesmo, beleza? Então, química básica, reações orgânicas, toda essa parte é muito importante, então, a prova de química estava muito bacana. A prova de físico eu achei extremamente coerente também, só senti falta de elétrica, e foi o que aconteceu no segundo dia, ela apareceu junto com calorimetria, que era super esperado também, uma questão de calorimetria junto com elétrica, ela apareceu lá na dissertativa, então, foi uma prova extremamente coerente, previsível, tá? Então, para os meus alunos, alunos que eu faço a mentoria, eu acredito que não tenha sido uma surpresa, a prova foi previsível, né? Dava para ter uma ideia de qual era a cara que teria essa prova, se você participou da nossa revisão, acredito que tenha te ajudado também, na hora de ver essa prova, né? Porque tinha muita coisa que a gente comentou na revisão. Prova de física também eu achei muito legal, matemática, só teve uma questão de matemática que eu achei mais trabalhosa, e aí demandava um pouco mais de tempo, mais exigente, até anotei aqui para falar com vocês, a questão 77. De matemática, na minha opinião, foi a questão mais chatinha que teve na prova, que demandou e cobrava mais conhecimento dos alunos, mais tempo, mais dedicação, mas de matemática foi a única questão que deu trabalho, então, das 10, 9 daria para fazer dentro do tempo, tranquilamente, beleza? Não que 77 não dê, mas foi a questão aí mais exigente. Ah, as questões de física, eu achei todas muito próximas com o grau de dificuldade, a prova manteve o grau de dificuldade, então, uma dúvida que muitos alunos tinham, né? A prova vai reduzir o grau de dificuldade? Não, gente, não reduziu. Ela deu uma pequena alterada no foco específico, obedeceu as regras aí, a tendência das provas, mas o grau de dificuldade da prova, ela foi ali dentro do esperado, nunca é igual o ano anterior, nunca é o mesmo grau, sempre tem melhoras, sempre tem evoluções, sempre tem adaptações, caiu uma questão de física moderna que não faz muito parte aí do repertório da VUNESC, mas caiu, uma questão até simples, mas caiu física moderna, então, o grau de dificuldade da prova foi muito bacana, né? E pensando em tudo isso, o que a gente precisa analisar? Uma dúvida que muitos alunos me mandam, Débora, a nota de corte vai cair? Eu acredito que não, que a nota de corte não vai cair. Se a nota de corte oscilar, pode ter um ou dois pontos para mais ou para menos. Eu acredito que subir mais do que já foi ano passado é um pouco difícil, tá? Então, eu acredito muito que a nota de corte, ela se mantenha, ou se reduzir, reduz aí um ou dois pontos no máximo. Mas não acredito aí que vai reduzir cinco pontos, sete pontos na nota de corte? Não! Não é provável na Santa Casa. Débora, eu já conferi e acredito que eu não tenho chance na Santa Casa esse ano, mas o meu sonho é a Santa Casa. O que eu tenho que fazer? Gente, aprovação em medicina, principalmente em faculdades como Santa Casa, Einstein, ABC, faculdades muito concorridas, ela exige de você um método eficiente. Você precisa saber o que você está estudando, por que você está estudando, como você está estudando. Então, é um método. Você precisa de muita informação direcionada para aquilo que você quer. Então, se você já conferiu e viu que você, não, eu estou aí, acertei 50 nas objetivas, tem chance? Gente, de forma bastante honesta, é muito difícil, ok? Porque a nota de corte da Santa Casa é muito alta. Débora, eu estou aqui na expectativa, eu tenho chance, eu acertei um número aí que dá para conseguir passar. Ótimo, fica na expectativa da aprovação. Se você já chegou à conclusão de que você não passaria esse ano, já comece a pensar, é lógico, tem outras provas que virão, tem FAMERP, tem UNESP, tem UNIFESP, que ainda vão acontecer pela UNESP, tá? Tem FAMECA. Mas, se o seu sonho é Santa Casa, se as provas que você quer é Santa Casa, provas que já aconteceram e não deu certo, já comece a fazer um novo planejamento. O que eu vou fazer de diferente no próximo ano para eu conseguir minha aprovação? O que eu vou fazer para eu conseguir minha aprovação na Santa Casa? Como eu vou estudar? O que eu vou estudar? Então, eu defendo muito essa ideia de que você precisa estudar de uma forma direcionada, focada, para o seu objetivo, ok? Então, cada um tem que saber exatamente o que quer para direcionar os seus estudos, ok? Então, é importante você saber o que esperar da prova do ano de 2021, né? Então, tem muitos alunos que pegam essas provas anteriores para fazer que é super bacana, mas não é o suficiente. Eu acredito que se você estudou por provas anteriores, provavelmente você chegou na prova e teve muita diferença, porque as provas não são iguais. Então, é bacana fazer prova anterior para a gente entender linguagem, grau de dificuldade, vício de linguagem, palavra âncora, mas não é o suficiente. Então, provavelmente os alunos que estudaram por provas anteriores teve uma surpresa na hora da prova da Santa Casa. Inclusive, eu quero saber de você. Coloca aqui embaixo, você estudou pelas provas anteriores, sentiu essa diferença, comenta aqui comigo que eu vou ficar bastante feliz aí de ver o seu comentário, ok? Então, só para fechar nosso vídeo, eu acredito que a nota de corte ela se mantém ou tenha um ou dois pontos aí de diferença. Então, eu espero, faço votos que você tenha conseguido sim a sua aprovação, porque eu sei, eu vejo, muitos alunos que entram em contato comigo logo depois das provas, o quanto é difícil para o candidato quando ele faz a prova e chega à conclusão de que ele não tem chance. Mas, se isso acontecer, não é o fim do mundo, procure um método, execute um método eficiente que você consiga a sua aprovação de forma orientada, ok? Então, essa é a nossa análise da Santa Casa e amanhã nós teremos também aqui um vídeo sobre Einstein. Será que a prova do Einstein vai mudar o grau de dificuldade? Será que a nota de corte vai descer ou não? Então, amanhã a gente fala sobre a prova do Einstein. Tchau, tchau,